O Nate Diaz, ele me pegou desprevenido, ele pensou que eu era o Logan Paul, esse filho da mãe me pegou desprevenido, mas a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou nocautear esse cara, ele não pede por desesperado. E eu não estou surpreso, m*********. Aí, o gangster americano, Nate Diaz. E na boa, isso daí não passa naquela provocaçãozinha de internet, para dar aquela apimentada, para ganhar aquela mídia. Eu duvido que o Rodney Peterson vai querer se encontrar com o Nate Diaz de novo, para sair na mão. A gente viu aí que não tem como, cara, não tem como. Mesmo que realmente tivesse sido pego e desprevenido, é um lutador profissional com muitos anos de experiência contra um cidadão comum. Então, não tem essa, cara. Se acontecer de novo, o Nate Diaz vai fazer de novo aí a finalização, que lembrou Lioto Machida contra Joe Jones. Quem não se lembra, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que um foi no octógono e o outro foi nas ruas. Ele se pronunciou, mas até então não falou o motivo de toda essa confusão. O Nate Diaz até agora não falou absolutamente nada. Não se tem notícia se o Nate vai ser processado, se vai ser preso, se vai acontecer algum tipo de coisa na justiça. Por enquanto, nada do Nate Diaz se pronunciar sobre esse caso. E quanto ao Peterson, que se pronunciou aí falando de vingança, também não falou nada em relação ao porquê de ter acontecido tudo isso. Mais uma vez eu digo aqui, qualquer novidade venho trazer para vocês, beleza? E se gostou do conteúdo, vai deixando aquele like para fortalecer. Se inscreva se ainda não for inscrito e acione o sino da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto, valeu e até mais.